Oi pessoal, vou ensinar para vocês uma receita muito fácil de fazer, um cookies de chocolate sem açúcar. Então vamos para os ingredientes. São 50 gramas de aveia em flocos, uma xícara de carbolift, uma colher de sopa de cacau em pó e duas xícaras de pasta de amendoim. Agora eu vou misturar esses ingredientes antes de colocar o fermento. Eu vou adicionar 150 ml de água quente. É importante que a massa fique bem uniforme e fácil de moldar com as mãos. Depois de misturar bem a massa, eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento em pó. E misturar suavemente. Pronto! Agora eu vou utilizar uma colher de sopa, que vai ser a medida para formar os nossos cookies. É bem fácil! É só enrolar nas mãos, como se fosse enrolar um brigadeiro. Depois de enrolar os cookies, é só colocar em uma forma já untada, para prevenir que não grude na forma. Para finalizar, eu piquei uma barrinha de chocolate e vou colocar os pedacinhos dentro dos cookies. Pronto! Agora eu vou levar os cookies ao forno pré-aquecido a 160 graus. E ele vai ficar ali assando mais ou menos por 20 minutos. Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Estão prontos! Tchau.